Olha a nova revolução, olha pro bonde dos bravos, claro que é Deixa eu ver minha quadrilha, tô com o bájio, com o bordão Tô também com o GD, tô com o Fim, tô com o Ciel Não esqueço do Bertão e nem do Manu Gordão Assim o Patanás ensinou, pode ficar à vontade Porque nós é o assunto, se tu ficou revoltado Aí vai tua resposta, é o rodo, caralho Fala que não é pra ver Se você quer ser feliz, vem pro nosso mundo O portão do rodo, o portão do rodo, o GD O portão do rodo, o portão do rodo, o portão do rodo O portão do rodo, o portão do rodo, cura ele explodir Veja no outono, primavera ou no inverno Olha a nova revolução, olha pro bonde dos bravos, claro que é Deixa eu ver minha quadrilha, tô com o bájio, com o bordão Tô também com o GD, tô com o Fim, tô com o Ciel Não esqueço do Bertão e nem do Manu Gordão Assim o Patanás ensinou, pode ficar à vontade Porque nós é o assunto, se tu ficou revoltado Aí vai tua resposta, é o rodo, caralho Fala que não é pra ver Se você quer ser feliz, vem pro nosso mundo O portão do rodo, o portão do rodo, o portão do rodo, o portão do rodo, o GD O portão do rodo, o portão do rodo, o portão do rodo, o portão do rodo, cura ele explodir Seja no outono, primavera ou no inverno